Como viver o tempo litúrgico do Advento com as crianças, tendo uma atividade por dia e ajudando toda a família a preparar o coração para o Natal? Vem comigo que eu te ensino! Este material do Ateliê Mãos de Maria já está prontinho para imprimir. Ele tem a indicação de atividades a fazer diariamente e acompanha o caderno com estas atividades. Para montar é muito fácil, você vai colar as duas partes da frente do calendário onde tem as janelinhas e depois as duas partes de trás onde tem as atividades. Para abrir as janelinhas, você vai precisar do auxílio de uma régua e um estilete, fazendo dessa forma como estou mostrando no vídeo. Agora é hora de unir as duas partes, corte ali a rebarba das páginas das atividades e aí vamos colar. Você vai passar a cola bem nos miolinhos, bem no meinho e em volta onde não estão abertas as janelinhas. Confira se as duas páginas estão alinhadas antes de colar. Estando tudo ok, só colar e pronto! Você tem em mãos uma poderosa ferramenta de evangelização dentro da sua casa. Ah, quase que eu me esqueço! Eu fiz o calendário em dois tamanhos, tá bom? Esse outro, tamanho A4, o processo de montagem é igualzinho ao que eu acabei de mostrar no vídeo. Acesse o nosso site e prepare o seu! Acesse o nosso site e 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 o site e o nosso site e o 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 site